Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje nós vamos falar algumas verdades sobre a ração vegana. E a primeira grande pergunta que todo mundo se faz é, a ração vegana tem proposta natural? Muita gente associa diretamente a ração vegana, a ração vegetariana, automaticamente, como se ela fosse natural. Ou seja, sem transgênicos, sem conservantes artificiais. Falou em ração vegana, falou em ração vegetariana, todo mundo pensa, professor, é uma ração com proposta natural. Não vai ter transgênico nem conservantes artificiais. Será que é isso mesmo? Ou seja, basta ser vegana para a gente automaticamente atribuir essas qualidades para a ração? Vou te falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, citando quatro exemplos de ração. Aproveita e olha as melhores rações, família. Ranking atualizadíssimo. Já compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve, ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. Antes de eu te falar de quatro ração vegana vegetariana, eu quero que tu entenda. Família, tem ração vegana que vai ter transgênico. Tem ração vegana que vai ter conservantes artificiais BH e BHT. Hoje, meio que ficou consolidado popularmente que, para uma ração ser considerada verdadeiramente como uma proposta natural, ela não teria transgênico nem conservantes artificiais. Não existe no Brasil uma lei, uma normativa, uma portaria, uma resolução que diga para ser natural tem que ser isso, isso e aquilo. Para ser superprêmio tem que ser isso, isso e aquilo. Então ficou tudo muito solto. Mas a gente sabe que quem procura uma ração verdadeiramente natural vai querer uma ração sem transgênico e sem conservantes artificiais. Então a primeira grande falácia é você dizer que a ração vegana, que a ração vegetariana é automaticamente sem transgênico e sem conservantes artificiais. Por quê? No mercado vai ter ração vegana e vegetariana com transgênico e com conservantes artificiais. Vamos começar falando sobre a ração free dog, família. Ela é uma ração que tem transgênico, só que ela não vai ter conservantes artificiais. Ela não tem BHA nem BHT. A ração aloveveg, ela já muda. Ela não tem transgênico e ela não tem conservantes artificiais BH e BHT. Ou seja, é uma ração verdadeiramente com uma proposta natural. E agora bicho green. É importante ressaltar que a bicho green a gente tem a ração superprêmio deles e o lançamento que a ração premium, tu pode conferir tudo sobre ela aqui. A bicho green premium vai ter transgênico e ela tem conservantes artificiais BH e BHT. Já a bicho green superprêmio tem transgênico, mas não tem conservantes artificiais BH nem BHT. Então tudo depende da ração vegana, vegetariana que você está comprando. É a mesma coisa quando a gente fala em ração com proposta natural. Então a gente lê golden seleção natural, a gente lê premier nato, a gente lê premier seleção natural. O que tu pensa? Que tem uma proposta verdadeiramente natural. Mas não. Toda linha da golden, toda linha da premier ração seca vai ter conservantes artificiais BH e BHT. Então muitas rações vão levar o natural só no nome. Por isso que é importante tu ver se ela tem ou não conservantes artificiais olhando na composição. Pelo nome não quer dizer nada. Às vezes é o nome próprio da ração, é o próprio nome da ração que tem o natural. Compreendeu? Tu sabia disso? Tu daria uma ração vegana, vegetariana pro teu cão, pro teu gato? Comenta. Compartilha esse vídeo que muita gente não sabe disso. Deixa o like, te escreve e ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau. Tchau.